Música Essas vestes alvas que Jesus vai dar Essas belas palmas que irá ganhar Os fiéis remidos a quem dão o amor Pobres pecadores que Ele resgatou Os que despertarem ao chamar de Deus Renunciando todos os cuidados Seus Os que sempre seguem o Seu Salvador E por Seu tesouro buscam Seu amor Os que dedicados ao Senhor Jesus Não retrocedendo tomam Sua cruz Sim, quem tudo perde, tudo ganhará Quem com Cristo sofre, calar não terá Na reina luta, vem valer Senhor Alguém te confia, forte Salvador Firme e corajoso Sempre então serei Pela Tua graça, tudo vencerei Pela Tua graça, tudo vencerei Pela Tua graça, tudo vencerei